Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta E hoje eu trago pra vocês, como prometido, há quase um mês atrás ou até mais O análise honesta e sincera do deck da D-Hada junto com dicas de gameplay Lá atrás, quando lançaram as duas listas dos commanders de Dominário Nida, a D-Hada e o J-Rate Eu fiz uma análise, o pessoal pediu pra eu fazer uma análise em cima das listas E eu falei pro pessoal as minhas impressões sobre apenas as listas As cartas que tinham sido reimpressas e as novas cartas que tinham sido lançadas nos decks Pois bem, a Epic Game, nova parceira aqui do canal Ela me deixou os dois decks de Commander Legends pra testar Então eu testei já o deck da D-Hada e também o deck do J-Rate Testei em live, inclusive, com os apoiadores do canal E a gente viu ali quais eram as mecânicas, as habilidades, as interações, as sinergias dos dois decks E agora eu já tenho o meu pensamento, tá? Eu gostei muito de ter jogado com o deck da D-Hada Como eu havia previsto antes, entre os dois decks foi o deck que eu mais gostei de jogar O deck que mais me parece interessante pra quem tá começando a jogar Ou já joga Magic há um tempo, já joga Commander há um tempo E quer aí na sua coleção, na sua pool aí de cartas Esse tipo de deck que é um deck um pouco diferente Um deck que vem com uma proposta de um Planeswalker como comandante Um deck que tem como um arquétipo, né? A estratégia dele é muito voltada pra criaturas lendárias Que é algo que eu particularmente não lembro de ter sido muito utilizado, né? Nos últimos anos E ele tem várias possibilidades O próprio deck em si, ele traz um sub-arquétipo, né? Um subtipo de arquétipo Ele trabalha um pouco com tokens Ele mexe um pouquinho com recursão de cemitério Ele passa um pouco na questão de life gain, life drain Que é você ganhar vida e fazer os oponentes perderem vida Mas eu acho que ele só dá uma pincelada nisso tudo O grande arquétipo, a grande estratégia desse deck É realmente jogar com as criaturas lendárias E utilizar o máximo de poder dessas criaturas lendárias Então, na minha análise sobre o deck depois do gameplay Eu acho que o deck, ele já é um deck bem redondinho Dá pra tirar sim, é bastante coisa Mas não é aquele deck que, por exemplo, você vai pegar E vai tirar, sei lá, 40% do deck Pra precisar melhorá-lo, entendeu? Eu acho que ele, já de caixa, ele já vem um deck bem redondinho Bem montadinho É uma coisa ou outra que você precisa realmente melhorar Mas, obviamente, se você quiser subir um pouquinho o power level dele E quando eu digo subir um pouquinho Não é tirá-lo do power level de pré-montado E jogar ele num commander competitivo Um power level 9, 10 Não, não é isso Quando eu digo sempre aqui, pessoal Sobre subir o power level do commander É sempre deixar ele um pouquinho mais consistente Com uma estratégia um pouquinho mais bem definida Não é você ganhar no turno 1, 2 ou 3 Mas sim você ter condições De poder responder as ameaças dos seus oponentes De poder constantemente estar propondo as suas ameaças O seu plano de jogo E também você poder, obviamente, se proteger, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui rapidinho Vamos aqui pra lista do deck Vamos lá Pronto Estamos aqui com a lista do deck, tá? Estou aqui na Liga Magic pra vocês darem uma olhadinha Essa lista aqui É uma lista, como eu falei, bem redondinha Ela vem com 28 criaturas Dessas 28 criaturas Tem algumas criaturas aqui Que, cara, talvez não sejam tão interessantes assim, sabe? Por exemplo A Karizeve é uma criatura de custo 2 Ela entra de early game Mas ela é uma carta que não propõe muito Uma estratégia de, sabe? De grandes vantagens Por exemplo Diferente da Capitano Lannery Que é uma criatura de custo 3, 2, 2 Com ímpeto Mas qual que é a grande vantagem de ter a Capitano deck? Além dela ser lendária, né? É porque ela vai criar tesouro Então, supondo que a gente não consiga fazer a Capitano logo cedo Que seria muito interessante pra já começar a bater nos oponentes No mid-late game Ela, pelo menos, ela propõe trazer um tesouro pra gente Ou algo do tipo E no early game melhor ainda Porque ela acelera a nossa mana, né? Então, é possível que a gente acelere nosso jogo junto com isso A Karizeve não propõe muita coisa Ela vai ficar batendo Vai botar o macaquinho E, sabe? Se ela... Tirando ela por si só Tirando outras sinergias do deck com ela Outras coisas que poderiam deixar ela um pouco melhor Ela, por si só, não é uma carta tão interessante Diferente, por exemplo, da Cineré também Cineré também entra no early game E ela também não tem uma proposta de jogo tão forte assim Pra early game quando ela entra em jogo Mas ela tem essa questão de você poder colocar o marcador nela E se for a terceira vez que você coloca o marcador dela No mesmo turno Você remove todos os marcadores e causa aquela quantidade Então você pode ir crescendo Tipo, pô, de pouquinho em pouquinho Você bota o marcador Depois você bota mais um Aí você bota dois E aí ela vai ficando grande Vai ficando grande Quando você sentir ameaçado E sentir que você precisa dar uma global Ela pode servir de removal Você pode pagar seis no mesmo turno Botar três marcadores E se ela já tiver algum outro marcador Você soma tudo isso Retira os marcadores e dá uma global Então não é Veja bem Não é um arquétipo de marcadores específicos A gente não vai jogar pra essa ideia De colocar marcadores em todas as criaturas É uma habilidade específica da Cineréia E aí a gente vai ver coisas Por exemplo Esse carinha aqui O Vahak, né Ele tem vínculo com a vida Que é legal Mas ele tem uma habilidade que é Toda vez que você ativa uma habilidade Que não seja uma habilidade de mana Se foram pagos pontos de vida pra ativá-la Você pode pagar aquela quantidade de pontos de vida novamente Se fizer isso, copia a habilidade Eu não lembro No deck De ter qualquer carta Que faça esse cara ser bom Tipo, que utiliza essa habilidade desse cara Então, essa carta é uma outra carta Que na minha opinião Ela é muito boa, tá Esse cara é muito bom Eu gostei muito desse É um lançamento, né Foi lançado nesse deck esse cara Mas eu não sinto que ele tem uma sinergia Com o deck em si Então, talvez seja um carinha aí Que de repente a gente possa pensar melhor Em tirar pra colocar alguma coisa no lugar dele Eu vi muita gente na internet Obviamente eu faço pesquisas antes, né De trazer essa análise pra vocês Tirando o Belborca Ah, Thiago É um cara que, pô Ele é, sei lá Custo 4 Estrelinha barra 5 E aí você vai depender De exilar uma carta do topo Pra poder dar o poder dele Eu não vejo muito assim, tá Eu vejo muito o Belborca Como uma carta que ele vai te dar Um card de vantagem a mais Então, todo turno Você vai ter uma carta colocada no exílio E você pode jogar essa carta até o final do turno Você pode jogar aquele card neste turno Então você pensa que Cada turno você meio que tá comprando duas cartas Porque você vai tá exilando a carta do topo Vai tá dando poder pra ele E aí você vai tá comprando a carta do turno Então se você, por exemplo, exila um terreno E compra uma carta não terreno Você consegue fazer aquele terreno naquele turno E ainda jogar aquela mágica que você comprou Então eu particularmente gosto Se você for tirar esse cara do deck Porque você não gosta dele Pense em tirar Para colocar alguma carta Que te dê um card de vantagem, entendeu Passando pra frente Tem esse carinha aqui Que eu também não gosto, tá É... Dá pra deixar ela no deck? Dá Principalmente se você for pra uma Pra uma tática de combate Se você quiser montar um deck Que a estratégia principal do seu deck É bater Você quer ganhar batendo É tipo Normalmente um deck que vem muita criatura É um deck que ganha batendo Normalmente Então esse cara faz sentido no deck Mas ele diz o seguinte Eu custo 4, 4, 4 iniciativa Você paga 5 as criaturas atacantes Que você controla Recebe mais x, mais x Sendo x o número de criaturas atacantes Isso é muito bom Embora ele não dê, por exemplo Uma... Uma evasão Se ele desse um atropelar Seria muito forte Mas assim Não adianta nada você bater com 5 bichos Que ganham mais 5, mais 5 E esses bichos não tem atropelar E as vezes Você não consegue Fechar o jogo E é um custo alto São 5 manas Pra fazer isso É... Uma vantagem dele De deixar ele no deck É por exemplo Você ir pra essa ideia De estratégia Mais de Tokens De fichas Que é Uma das propostas Você... Esse deck não é tão forte Nisso Mas se você Forçar um pouquinho A barra Você consegue melhorá-lo Nessa questão De botar tokens O Josuvez É um exemplo Muito forte disso Se você jogar ele Com o custo de reforçar Ele entra com 8 fichas De... De criaturas Zumbi E aí Pô Você tendo 8 fichas De criaturas Zumbi E batendo Com o Jasal É... Pode ser Possivelmente Você ganha o turno No... É... Você ganha o jogo No turno seguinte Né? Então Se você tá indo Pra uma estratégia De combate Mesmo Talvez não vale a pena Tirar o Jasal É... É como por exemplo Se você tiver um Odrik Na mesa É... Também Com a ideia De... De... De combate Né? Tem um outro Odrik Uma outra versão do Odrik Que você escolhe As criaturas Que bloqueiam Como elas bloqueiam Que também é muito bom Se você tiver indo Pra uma estratégia Eu falei lá Na minha primeira análise Que Shanid Essa carta aqui Que seria Em tese A segunda possibilidade De... De commander Seria uma alternativa Muito boa E eu realmente achei É... Se você trocar A... A... De errada Pela Shanid Eu não acho Um grande absurdo Tá? A Shanid Ela vai te dar Muito card vantage Pelo fato de você Quando jogar um terreno lendário Ou uma mágica lendária Você compra um card Então... É... É isso que o commander quer Você quer ter card vantage O tempo todo Fora que ela tem Ameaçar E dá ameaçar Para as criaturas lendárias Que você controla Ou seja Proposta de combate Proposta de dificultar As defesas Dos seus oponentes É... Então a Shanid Ela pode sim Ser usada como comandante Tranquilamente Embora Na minha gameplay Eu tenha gostado Muito de ter jogado Com a de errada Que também te dá Um card vantage Fenomenal Tajik é um cara Que eu não gosto Mesmo que você esteja Jogando uma estratégia De combate Cara Custo 4, 2, 2 Indestrutível Legal É... Enfim Ele vai ganhar mais 5, mais 5 Se pelo menos Outras duas criaturas Virem atacando Acho que tem criaturas Muito melhores Criaturas lendárias A gente vai falar sobre algumas Muito melhores Para entrar no lugar dele Teixar Ele vai vir com uma proposta De... É... Recursão de cemitério Esse... Essa é uma outra estratégia Que esse deck pode ter Lembra que eu falei Que ele pincela Algumas estratégias E a gente pode tentar Reforçar alguma delas Uma estratégia É o Tokens Que vem algumas cartas Aqui bem legais E você pode reforçar isso Outra estratégia Seria... Estratégia Seria um Reanimate Ou uma recursão De cemitério Tem algumas cartas Também Tá... É... Cartas como Giza Cartas como Sheldrad Que eu vou mostrar Mais à frente Que... Que tem a ver Com o cemitério O próprio Chainer O Nightmare Adept Né... É... Também é muito bom Então você pode reforçar Isso nesse deck Também O Teixar Já tá aí dentro Pra tá Casando com um pouco Dessa estratégia Tractos é só um bichão Que bate muito É... Esse cara aqui É um cara que eu acho Que ele é interessante Mas ele por si só Também é um cara Que não propõe muita coisa Eu custo 4x4 voar Toda vez que ataca É... É... Causa dano de combate Coloca um grifo Né... Na verdade sim A ideia dele é Novamente Tokens Você bate com ele Bota um grifo Você bate com ele Com um grifo Bota dois grifos Você bate com quatro grifos Bota oito Tem oito grifos Então o negócio é se multiplicar Ah Thiago Eu gosto dessa carta Eu acho a proposta dela Interessante É... E eu quero jogar de tokens É... Preciso tirar ela Se você Quiser botar uma coisa Que é muito melhor do que ela Você pode tirar Ah é uma alternativa Agora se não Se você gosta Gostou dessa carta Eu não acho que seja tipo Um... Uma... Um erro Deixar essa carta no... No... No deck Entendeu? Não gosto Eu tiraria do meu deck Mas eu não acho um erro Principalmente se você estiver jogando pra Decks de... Ah... Tokens Adriane e rapaziada Eu não gosto É... Toda vez que essa criatura Ataca ela recebe mais um mais um Pra cada oponente que você atacou E a criatura que você controla também tem embate Que é essa habilidade Então basicamente Você quer atacar com os seus três oponentes o tempo todo Novamente Se você está numa estratégia de tokens De bater o todo turno Bater, bater, bater E bater em todo mundo É... Pô legal Todo turno Seus bichos vão ganhar mais três Mais três Vão ficar muito fortes É... Mas novamente Ela não tem uma invasão Ela não dá uma dificultada Nos oponentes Pra bloquear ela É... Tem muitos momentos Principalmente em jogos É... Criaturas com voar Então assim Eu particularmente não gosto dela A Hvard Ele já tem o Mais dois Mais dois É... É... Ele tem toque mortífero Vim com a vida E dá mais dois Mais dois Se você está jogando Numa estratégia É... De combate Esse cara é bom Se você está jogando Numa estratégia de Life Life gain Esse cara é bom também Então assim Eu não tiraria A não ser que você tenha uma coisa Bem legal pra colocar Mas é... Ele por si só Ele já entra em jogo E já dá mais dois Mais dois pra todo mundo A Garna É... Tem muita gente que tira Eu particularmente gosto dela Principalmente Pra ter essa recursão De devolver É... Pra sua mão Todos os cards criaturas Mas você também pode tirar ela Pra colocar outra Outra... Lendária Um pouco Que propõe um pouco mais de De... De agressividade Ou de perigo Pros seus oponentes E aí tentar colocar Outras cartas Que protejam melhor o seu deck Etália Maravilhosa É... O ideal é que a gente Pense em como fazer Pra nosso deck Atacar Tipo A gente colocar as criaturas Na mesa e elas já atacarem A Etália Ela entrando no turno 6 E já atacando Ela é muito boa Então... É uma carta que Honestamente Se ela atacar uma vez só Ela já te dá Muita vantagem Tipo É muito boa Mas... É... É... Pensa aí De repente Em colocar cartas Que possam Fazer com que a Etália Já entre em campo Atacando Eu vou dar uma sugestão Mais pra frente O Cotofed É mais pra Recursão de cemitério também Ou não? Não É pra card vantagem Toda vez que o permanente Que perder seu jogador É colocado no cemitério Vindo de campo Você compra uma carta É mais pra recursão Ah, Thiago Dá pra tirar? Cara É um custo 666 Voar Ele tem tudo o que a gente quer Ele é uma lendária Dá recursão pra gente Tem voar É... Eu não tiraria Mas... Novamente Se você tem alguma coisa Muito melhor pra botar No lugar dele Tudo bem Não tem outros lotes pra tirar Enfim Asas Laminadas É... Mais uma carta que vem pra... Pra... O... Tokens, né? Pra estratégia de tokens E a Zetalpa É uma carta que... Eu... Eu honestamente... Vi ela sendo reprintada Em alguns decks ultimamente Que eu não gostei muito Mas nesse deck Aquela é sensacional É um bicho Custo 8 Que é lendário E tem 1 milhão de habilidades Que pode ficar mais forte ainda Junto com outras cartas, né? Nossas É... Principalmente, cara Voar Vigilância Indestrutível Porque ela bate Sem que os oponentes Consigam bloquear com facilidade Ela não vira pra bater Então ela vai bater E vai bloquear muito bem E ela tem Indestrutível Então assim Essa carta é surreal De forte, beleza? Surreal De forte Aí, o que eu daria de sugestão Pra criaturas? Aqui Pra vocês darem uma olhadinha Só pra vocês terem uma noção Isso daqui é Um... 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 Um arquivo, né? É... Um arquivo em notas Onde eu anotei várias ideias Pra esse deck Esse arquivo eu vou deixar disponível Lá no apoia.se Barra diário planinalta Então se você não é um apoiador Não é uma apoiadora E gostaria de me ajudar A melhorar Investir mais aqui no canal Em recursos pro canal E ao mesmo tempo Ganhar É... Conteúdo exclusivo Ganhar recompensas legais Participar De ações Eventos do canal Sorteios Considere dar um pulinho lá O link tá na descrição Apoia.se Barra diário planinalta E aí aqui eu botei Várias criaturas Tá vendo? Que elas podem É... Melhorar esse deck Como eu falei Eu falei o Chain Etc, etc, etc E todas elas tem Uma ligação Com uma das estratégias Que eu acho que Fica bem legal Pra esse deck Que seria de tokens Cemitério Barra reanimate O life gain O life drain Ou um tribal De humanos Também é bem legal Tá? E aí É... A gente vem aqui Ó... Pro... Pra algumas coisas Que eu resolvi destacar Por exemplo A Kaia É um planinalta Que encaixa Maravilhosamente Nesse deck Principalmente Pela ult dela Se você conseguir Utar com essa carta Você vai poder É... No início da manutenção Conjurar uma Mágica lendária Da sua mão Ou do cemitério Sem pagar o custo de mana Surreal de forte isso E aí Como criatura A gente tem Como exemplos O Kambal Se você tá... Primeiro Tribal de humanos Ele é muito bom É... Life gain Life drain Ele é muito bom Mas principalmente Como um hate Se você joga Muito contra amigos Amigas Que gosta de jogar De deck Que faz muita mágica Galera que gosta de jogar Muito de zete Galera que gosta de jogar Muito de deck Que copia Mágica Etc e tal Que não é de criatura Esse menininho Vai cair muito bem No seu deck É... Se você quer Uma opção Pra tutor O Varagoff É muito bom Ele também é lendário Ele entra cedo Toda vez que ele ataca Você pode pagar o 2 Pagar 2 E aí Tem a vanglória Você procura no Grimório Por um card E coloca no topo Então Cara É... É... É um tutor Muito eficiente De verdade É... Tem toque mortífero Se ele cai cedo no jogo Se você consegue dar Formas dele Ser difícil de bloquear Eu gosto bastante É... Temos aí Pô... A Aurélia Falando sobre combate Essa Aurélia é surreal Surreal É... Voar, vigilância e ímpeto Quando ela ataca Se for a primeira vez Você desvira todas as criaturas E ataca novamente Muito forte Aqui eu tinha falado lá Do... Do... Da Etale Goro Goro É uma cartinha que saiu esse ano Em Kamigawa Custo 2, 2, 2 Você pode pagar uma criatura Que você controla Eu ganho ímpeto Então Normalmente você... Pô... Você pode... Se você fizer muita... Por exemplo Muita ficha Isso obviamente Você vai precisar de muita mana E aí eu vou falar um detalhe Sobre uma carta Que vem lá no outro deck Que eu achei muito boa E que eu vi algumas pessoas Falando mal dela Falando pra tirá-la do deck E eu considero isso um erro Mas eu... Vamos lá Paga um Dá ímpeto pras criaturas É muito bom Tá Se você vai jogar no arquétipo De... De grandes bichos De bichões lendários Como Etale Como Catofede Ou outros Zetalpa Entre outros que tem Que não tão no deck Ou até mesmo Se você vai jogar Num arquétipo de fichas Vai criar um monte de ficha No turno só E dá ímpeto pra todas elas É... Mangara Esse cara tá bem carinho Mas é uma criatura lendária Que é um exemplo De cardivantas Toda vez que os seus oponentes Se atacarem com duas criaturas Você é um planilson Que você controlou Você vai poder comprar um card Toda vez que eles conjurarem Segunda mágica Num turno Você compra um card Então é um cara que tá caro Mas aí te dá bastante card vantage E é lendário também E aí a gente tem Duas meninas aqui Duas cartinhas aqui A Elish Norn Eu acho que independente Se você tá jogando de fichas Ou não Ela é muito boa Ela é uma criatura lendária Ela custa alto Então uma criatura Tipo que a gente considera Um bichão Uma bomba É... Ela vai dar muito trabalho Pros seus oponentes Porque ela vai diminuir As criaturas deles E pode até servir Como uma global E vai crescer Muito o poder Das suas criaturas Se você estiver jogando de fichas Então ela é melhor ainda Porque pô Só ficha 1 barra 1 Vai virar um bicho 3-3 E ir pra cima Entendeu? Agora se você quiser jogar Mais pra recursão de cemitério Shouldred também pode ser Uma boa opção Essas duas opções São um pouquinho mais caras Mas é aquilo É... São cartas que Elas jogam em muitos arquétipos Em muitos decks de commander E normalmente são cartas Muito fortes Com impacto muito Alto É... No mesão Entendeu? É... E aí eu vou falar sobre A questão da mana Tá? Tem uma carta que saiu agora Em dominário unida Que ela cai como uma luva Nesse deck Que é a relíquia das lendas Ela é um artefato de custo 3 Que você vira Adicionar uma mana De qualquer cor E você pode virar Uma criatura lendária Desvirada Pra adicionar uma mana De qualquer cor Então pô É uma carta que Ela já entra Gerando mana E se você tiver Criatura da mesa lendária Essas criaturas podem Gerar mana Pra você também Paralelamente A relíquia Que eu acho Uma boa adição ao deck Nós temos No próprio deck Uma carta Que eu vi Alguns vídeos Falando mal Dela Que eu realmente Achei Um baita De um exagero Porque a carta É muito boa Que é o Shaku O Shaku Da honra desgastada Também É um artefato de custo 3 Ele adiciona uma mana Incolor Não é de qualquer cor Mas você pode virar Uma permanente lendária E desvirar o Shaku Eu consegui Em alguns turnos Fazer Muita mana Com esse Shaku E acelerar Bastante Meu jogo Por quê? Porque esse deck É óbvio, gente Que você vai poder Provavelmente Você vai poder tirar E trocar várias cartas Mas olha isso aqui A espada dos escolhidos Que é uma carta Que eu não gosto Ela é Uma permanente lendária Você pode virar ela Pra desvirar o Shaku A lâmina É um equipamento Que é bom demais Nesse deck Você pode virar ele Pra desvirar o Shaku Entendeu? Mais o quê? Essas 3 artefatos lendários Que entram em campo E ficam parados Você pode virar os 3 artefatos Pra desvirar o Shaku É você vira Uma permanente lendária O dia do destino É uma permanente lendária Você pode virar ela Pra desvirar o Shaku Então a permanente Não precisa ter a habilidade De virar Ela só precisa ser uma permanente E só precisa estar desvirada Então o Shaku Pode te adicionar Muita mana E você pode Rampar muito bem Com essa carta Eu gostei muito Dessa carta E aí Vamos para A parte das proteções Porque o que eu acho Se você está jogando Com um deck De criaturas Esse deck aqui tem Sei lá 30 e poucas criaturas 28 criaturas E você pode botar mais Pode tirar também Mas Eu honestamente Jogaria com Uma ideia Aí Entre 26 32 Algo Nesse coisa aí 28 Para mim está ótimo Achei bem Bem ok Então você precisa ter Uma ideia De proteção Ou recursão Então talvez Conseguir voltar Essas criaturas Do cemitério Para a mesa Conseguir voltá-las Do cemitério Para a sua mão No deck Já tem uma coisa Muito boa Que é Cara É uma carta Surreal Que é o Renascer Glorioso Que você pode Devolver todos os Cards permanentes Lendários do cemitério Para o campo de batalha É muito forte Isso aqui Você precisa tomar Um hate de cemitério Muito forte Para não ganhar Essa recursão Para não ganhar Essa vantagem Em jogo Mas nós temos O Boros Amuleto Que pode dar Indestrutível Para as permanentes Você controla Nós temos A vontade De acroma Que também pode Dar indestrutível Para as criaturas Que você controla Então pensar Nesse sentido Também é Interessante O próprio deck Ele já vem Com a proposta De Formação Inquebrável Que também dá Indestrutível Então você tem opções De dar indestrutível Para as criaturas Que você controla Para as suas permanentes Etc É muito importante Quando você está Jogando com um deck Que propõe Botar muita permanente Muita criatura Em campo de batalha Beleza? E aí a gente Vem aqui para o final Que é a parte Das remoções Eu acho que o deck Ele já vem com umas Remoções ok Explosão ruinosa Jursa É muito boa Exila todas as permanentes Não lendárias Cara Muito bom Ira de caia Também é uma Global ok Mas tem E tem assim Mortificar Bom É pontual Presente generoso É muito bom Também Queda do herói É bom Então tem umas cartas Bem boas Atormentar É muito boa É O deck por si só Já tem umas opções Bem legais Mas você pode Querer botar um Ultimato ruinoso Destrua todas as permanentes Dos seus oponentes Que não sejam terreno Você pode querer Botar um Comando austero A melhor carta Branca de comando Na minha opinião Também pode dar Muita 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 Vantagem E por último Que eu achei Muito bom Gente A base de mana Desse deck Tá bem legal É Você pode A maioria dos decks De comando É pré-montados Eu sempre falo que O melhor lugar Pra você começar A melhorar o deck Normalmente É a base de mana Porque geralmente São muito ruins Esse deck aqui E até o deck Do Jared também São decks que eu acho Que a base de mana Você pode até deixar Por último Pra melhorar Você pode melhorar As mágicas Primeiras As criaturas Etc E tal As interações E depois Deixar pra melhorar A base de mana Porque Você já vê Que por exemplo Você vê que um deck De três cores Quando ele vem Com poucos Terrenos básicos Poucos Mas enfim 16 terrenos básicos Só Quando as vezes A gente vê Muitos decks Que vem mais de 10 Terrenos básicos De cada 10 planícies 10 pântanos As montanhas Que é um absurdo Nesse deck aqui Ele vem com Com pouco terreno básico Então ele vem com Bastante opção A única coisa Que eu achei esquisito Ele vem as Três bounce lands Essas aqui Eu achei esquisito Não vir com as Três pen lands Inclusive porque Uma delas É da coleção nova Se não me engano Acho que é a vermelha e preta E ela tá Exatamente Ela tá cara E ela poderia ter vindo Pra baratear um pouco Nessa land Decisões estúpidas Da Wizards Que eu não entendo Mas ela vem com as Três bounce lands Por exemplo Ela vem com as Três lands Lendes que dão Evidência E ela vem com Muitos terrenos Utilitários E terrenos lendários Então Ah Thiago O que eu posso Melhorar na base De lendes Obviamente botar Lendes que Geram mais mana Ou talvez lendes Que busquem Essas lendes Pra vocês Que melhorem isso Ou terrenos Lendários Que ajudam aí Na sinergia do deck Um terreno Eu vou dar Uma sugestão De apenas um terreno Que é um terreno Que acabou de sair também Que é a Praça dos heróis Esse terreno É incrível nesse deck Ele adicionou uma mana Incolor Mas adicionou uma mana De qualquer cor Pra conjurar uma Mágica lendária Uma mágica lendária E aí você Pode adicionar uma mana De qualquer cor Entre as permanentes Lendárias Se você controla Ou pagar três Virar Exilar ela E a criatura lendária Ganha resistência Magia indestrutível Essa carta é Must have Nesse baralho Muito boa Recomendo Fortemente Essa carta Pra esse deck Bem galera Essa foi a minha análise Agora Sincera Honesta Dentro de uma Em cima de uma Gameplay Que eu já joguei Com esse deck Eu quero deixar Agora pra vocês Agora eu vou jogar Uma responsabilidade No colo de vocês Tá Eu gravei A gameplay Com esse deck Tem uma gameplay Gravada Que ficou muito legal Porém O jogo ficou com Três horas de duração Acho que foi Duas horas e quarenta Duas horas e cinquenta Ou mais O jogo ficou muito longo Só que O ponto positivo Disso É que deu pra ver Muita coisa Do deck Deu pra ver Tipo Muita coisa Muitas cartas Muitas interações Desse deck A minha dúvida A minha responsabilidade Que eu vou jogar Pra cima de vocês É Vocês querem Assistir essa gameplay Porque assim Eu já estou subindo A gameplay do Jared Pro canal Deu uma hora e meia Mais ou menos Foi até bem legal Foi bem rápido O jogo É Mas essa gameplay Da de rada Ela ficou muito longa Vocês querem Que eu suba Essa gameplay Eu não Eu estou tentando Gravar uma outra Gameplay Que fique um pouco Mais curta Mas eu não sei Se eu vou conseguir E se eu conseguir Eu não sei Se eu vou conseguir Subir tão rápido Pra vocês Então Se você tiver O interesse Em ver essa gameplay De três horas De duas horas e pouca Deixa nos comentários Se tiver bastante Mensagem Bastante Mensagem positiva De que quer ver De que assistiria Eu subo ela Se você não veria De jeito nenhum Você fala Não, três horas É muita coisa Tiago, não dá Deixa nos comentários Também Pra eu entender Porque senão Vai ter três pessoas Falando que sim E aí tipo Trinta Pensando que não Mas não escrevendo E aí eu não vou ter Essa ideia Beleza? Mas deixa aí nos comentários O que vocês acharam Também desse tech Da de rada Vocês pegaram esse tech O que vocês vão melhorar nele Se vocês tem alguma outra sugestão Lembrando que eu vou deixar Esse arquivo Com as sugestões De cartas Pra colocar no deck E pras cartas Pra tirar no deck Lá no Apoia.se Barra Diário Planina Alta Então Faça parte do Apoia.se Dê um pulinho O link tá na descrição Você pode me ajudar Muito A melhorar aqui O conteúdo do canal E você vai ganhar Obviamente Acesso a conteúdo exclusivo A várias recompensas Entre muitas outras coisas Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo É óbvio que se curtiram Deixa aquele likezão Não esqueçam de comentar Não esqueçam de compartilhar Aí pra gente poder Quem sabe Alcançar mais pessoas Mais pessoas Ouvirem a palavra Do commander E também ajudar Essas pessoas A melhorar seus decks Ou a tomarem a decisão De comprar ou não E lembrem-se Quer comprar alguma cartinha Dessas que a gente falou aqui A vulsa Vai lá no site Da Epic Game Que é a nova parceira do canal Epicgame.com.br Você tem um código Planina Alta Pra comprar As suas cartas A vulsa De Magic Com 5% De desconto Então vai lá Dá um upgrade aí No seu deck Dá uma melhorada Tenho certeza que você vai se divertir bastante E depois volta aqui Pra deixar nos comentários O que você achou Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Beijo no seu coração Até a próxima Falou!